Olá amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto, o acaso nas descobertas da medicina e na descoberta ao acaso na urologia. Então, basicamente, eu quero falar do acaso do primeiro antibiótico, que foi a penicilina. A penicilina, sem querer, foi descoberta durante experiências, para outros fins, e percebeu-se que essa substância estava matando bactérias. Então, isolou-se essa substância e testou-se para ver se realmente ia funcionar como antibiótico. Tá aí, esse foi o início do antibiótico. Quando a gente fala em disfunção sexual erétil, nós estamos falando do primeiro medicamento sintetizado, que foi o sildenafila. O sildenafila, inicialmente, foi utilizado para hipertensão pulmonar. Pacientes que tinham uma pressão arterial aumentada do corpo. Não! É um segundo tipo de pressão que existe no nosso corpo. É a pressão dentro da artéria pulmonar. Esse medicamento agia diminuindo a hipertensão pulmonar. Mas os pacientes chegavam e falavam, ô doutor, a pressão, não sei como é que tá não, mas que o meu pênis tá começando a ficar ereto e tal, e eu acho que você deveria usar isso para os seus pacientes com disfunção erétil e hipotese sexual. Foi assim a história da descoberta, ao acaso, do uso do sildenafila, o primeiro, né, dos inibidores da fosfodiesterase 5, a serem utilizados para a parte sexual. Mais ainda, nós temos os pacientes que usam paroxetina, um antidepressivo. Os pacientes estavam com depressão, estavam usando o antidepressivo. E aí, o que que tava acontecendo? Tava todo mundo ficando bom da depressão. Feliz da vida. Não tinha mais nada de depressão. Porém, os pacientes vinham contar os efeitos colaterais. Chegava pro médico e falava... Pro médico? Não, pro cientista. Chegava pro cientista e relatava. Olha, depressão, eu tô ótimo, viu? Não tenho mais nenhum sintoma de depressão. Agora, eu não consigo gozar. Eu não consigo ter a ejaculação. Bom, então, por esse outro acaso da medicina, que a paroxetina, né, os antidepressivos, são utilizados para o tratamento da ejaculação precoce. Isso é apenas alguns dos vários medicamentos que foram, entre aspas, descobertos ou foram identificados para a urologia, mas que a função inicial dele era outra. Não era pra ejaculação rápida. Não era pra disfunção sexual erétil. Então, é o acaso contribuindo para a medicina. E, lógico, a penicilina, o primeiro antibiótico, isso aí salvou milhares de vidas. Enfim, lembre-se, existe o acaso na medicina. Esse acaso na medicina é usado constantemente e sabido e compreendido pelos médicos em geral. E aí, são as drogas, as ferramentas que nós temos para utilizar no meio científico, na medicina, nos dias atuais. Morales Música Obrigado.